Pedimos nesse momento aos amigos espirituais que nos auxiliam no trabalho dessa casa tão amada e querida que possam aqui estar presentes nos ajudando nesse momento de estudo, nesse momento tão importante onde vamos receber orientações, vamos ouvir sobre a doutrina espírita que tanto nos auxilia, que tanto nos consola. Pedir a Jesus, Mestre Amigo, e a Deus, Pai de infinito amor, infinita misericórdia que possam também estar presentes, auxiliando e fazendo com que todos nós aqui presentes, encarnados, desencarnados possamos aproveitar esse momento de estudo e que a nossa irmã que fará uso da palavra seja ajudada, intuída e que todos possamos aproveitar esse momento. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Sueli. Vamos lá. Uma boa noite a todos. Estamos nós com o nosso compromisso de estudar a doutrina espírita. Na primeira terça-feira do ano, dia 1º, que estivemos juntos aqui nós fizemos uma abordagem de um dos desejos nossos para 2013. Porque em dezembro a gente começa a planejar, né? A gente começa a desejar as coisas para os nossos amigos, a planejar um pouco também a nossa vida. É tanta promessa que a gente faz. Quem fuma promete não fumar, quem está gordo promete que vai emagrecer, né? Quem não está satisfeito com o emprego promete que vai buscar um novo emprego. E a principal de todas, né? É o que as pessoas desejam para os outros e para si mesmo, é a saúde, né? Todo mundo quer ter saúde, porque realmente se não tiver, nada vai resolver. A gente não pode fazer nada. Por mais dinheiro que a gente tenha, por mais vontade que a gente tenha, se a saúde estiver ruim, não tem como a gente fazer tudo aquilo que a gente pode e gosta, mas se a saúde não está boa, não dá para fazer. Então a gente deseja saúde. Desejar essas coisas para as pessoas, prosperidade, sucesso, saúde, isso é ótimo. É sinal que a gente gosta muito da pessoa, mas nós sabemos, não só quem deseja, quanto quem recebe também, não é? Essa palavra amiga, sabe que o desejo não basta. Não basta desejar saúde para que a pessoa tenha saúde. Então na terça-feira, primeira do ano, nós à tarde aqui, nós falamos sobre essa questão. Um dos desejos, que no momento foi saúde. Aí trouxemos aqui uma entrevista com Drauzio Varela e que ele dava algumas dicas para a gente ter saúde, né? Foi uma entrevista que ele deu, ele começa dizendo se não quer adoecer. Aí tem vários itens lá para a gente fazer. Mas uma outra coisa também que esteve e está, continua, né? Nos nossos desejos é um mundo melhor. Um mundo de paz, sem violência. Um mundo onde a gente possa ir e vir com mais facilidade, com menos medo, com mais certeza. Certeza, certeza a gente não tem de nada, mas hoje a gente está um pouco apavorado, né? Com essa questão da violência muito grande. E a gente liga o televisor e está lá uma notícia tenebrosa, não é? Essa semana então foi horrível. Aquela mãe que levou aquele tiro na cabeça, grávida, né? Estava grávida de nove meses, ela morreu. A outra lá naquela ponte da amizade já morreu também. A outra chegando em casa do trabalho, né? Aquela funcionária da Petrobras também levou um tiro e morreu. Então a gente ouve essas coisas, a gente fica apavorado, né? Então um dos grandes desejos nossos seria isso, um mundo melhor, um mundo com mais tranquilidade, com mais segurança, não é? Assim, para que a gente pudesse caminhar sem tantos medos. Aí para a gente começar essa conversa nossa, que nós vamos abordar uma questão de O Livro dos Espíritos, que por sinal é a última. Nós vamos ler aqui um texto interessante. Texto porque eu transformei em texto, porque ele é um alto. Ele é uma dramatização. Mas como não dava para eu e Valéria fazermos uma dramatização aqui, né? E eu não encontrei uma boa na internet para trazer, eu transformei esse discurso direto, que o alto é uma dramatização, é um diálogo. Que esse aqui tinha mais personagens, num discurso indireto, porque ler um diálogo é uma coisa extremamente cansativa, né? Mas prestem bem atenção nos personagens e no que eles falam. Nós temos esse alto, ele foi colocado, a apresentação dele foi feita a primeira, em 1532. É importante a data. Em 1532, Gil Vicente, português, né? Um escritor maravilhoso, ele escreveu esse alto da Lusitânia. E foi, ele fez a dramatização, expôs a dramatização nessa época e depois, muito tempo depois, Drummond fez uma versão, tudo igual. Só o finalzinho que ele adaptou a nossa linguagem aqui do nosso, né? Do nosso momento. Que foi lançado em 1977. Então, esse alto da Lusitânia, ele tem quatro personagens. É importante que a gente consiga visualizar e, assim, incorporar a ideia de que são personagens mesmo, né? Os nomes, né? Esse alto da Lusitânia, ele era, assim, uma chamada naquele momento social. Então, coloca esses personagens todos, né? Tecendo comentários e tem dois, dois personagens que são dois demônios. No texto, ele colocou o nome de Beuzebú e de Nato. Beuzebú observava, de Nato escrevia. E esses dois demônios eram quem teciam comentários espirituosos, fazendo trocadilhos com o que os personagens falavam, procurando evidenciar temas ligados à verdade, à cobiça, à vaidade e à honra dos homens. Então, eu vou tentar aqui ver se eu consigo passar para vocês essa ideia. Mas, quem tiver em casa a facilidade da internet, entre e vê o diálogo direitinho, como é interessante. Um personagem se chama ninguém, é importante que a gente coloque ele como um personagem, ele é um personagem desse alto. Um é ninguém e o outro é todo mundo. E os outros dois, né? Drummond só enfatiza um, que é o Beuzebú que vai fazer os comentários. Então, vamos lá. Ninguém, que é um dos personagens, né? Ninguém encontra um homem e pergunta de que ele está afim. E ele diz que está afim de coisas buscar que não consegue topar. Mas não desiste, porque o cara tem que teimar. Ninguém pergunta seu nome, né? Ninguém pergunta seu nome primeiro e ele diz se chamar todo mundo. E continua falando que passa o dia e o ano inteiro correndo atrás de dinheiro. Seja limpo ou seja imundo. Aí entra lá, né? O Beuzebú dizendo, diz que vale a pena dar ciência e anotar isso muito bem, por ser fato verdadeiro. Ninguém tem consciência e todo mundo quer dinheiro. Ninguém pergunta o que mais todo mundo procura. E ele responde que procura poder e glória. Ninguém diz que não vai nessa história, que só quer virtude. Amém? Beuzebú comenta que o pai não se ilude e traça livro segundo. É nessa hora que ele mandava o Dinato ficar escrevendo essas coisas que ele ouvia de ninguém e de todo mundo. Então, ninguém diz que vai nessa história, que só quer virtude. Então, busca o poder todo mundo e ninguém busca virtude. Ninguém pergunta o que mais todo mundo deseja. E ele diz que quer sua ação elogiada em todo e qualquer sentido. E ninguém diz que prefere ser repreendido quando der uma mancada. Belzebú entra para fazer o comentário. Deixa por escrito o que querem lado a lado. Todo mundo ser louvado. E ninguém quer levar um pito. Ninguém pergunta ao amigo o que mais ele quer. E ele diz, mais a vida, a vida, olé. Ninguém diz que não conhece a vida, mas a morte conhece bem. Aí entra Belzebú. Diz que esta agora é muito forte e guarda para ser lida. Todo mundo busca a vida e ninguém conhece a morte. Todo mundo quer o paraíso, mas sem ter que se chatear. E ninguém suando para pagar suas faltas de juízo. Belzebú comenta que sirva de aviso que mais uma trança se escreve. Todo mundo quer paraíso e ninguém paga o que deve. Todo mundo diz que é vidrado em tapear e que mentir nasceu com ele. E ninguém diz sempre a verdade, sem nunca chantagear. Quer dizer, o personagem ninguém diz que sempre fala a verdade, sem nunca chantagear. Belzebú bota anúncio na cidade desse troço curioso. Todo mundo é mentiroso e ninguém fala a verdade. Ninguém pergunta o que mais todo mundo quer e ele diz que é bajular. E ninguém não joga confete nisso. Belzebú adverte que 3 mais 4 é igual a 7. O programa sai do ar. Lero, 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 curro, paco, paco, paco. Todo mundo é puxa-saco e ninguém quer ser sincero. Esse alto, a encenação dele é linda. Eu já assisti, é muito boa. Então, a gente, na hora que lê, a gente se confunde por causa das palavras. Todo mundo e ninguém, mas eles são personagens. É exatamente isso aqui que acontece na nossa sociedade. Só que isso aqui foi escrito em 1532. Quando a gente pensa que a gente está regredindo, que as coisas estão piores, não estão, não, sempre foram pior do que está hoje. Hoje nós estamos melhores do que estivemos em toda a nossa caminhada. Só que hoje ninguém liga para o que faz. Ninguém liga para ofender. Ninguém liga para destratar o outro. Ninguém liga. Tira a máscara mesmo e não quer saber. Então, o Gil Vicente colocou todo mundo nessa situação aqui, porque realmente é a maioria. E ninguém se torna uma minoria. Não estamos falando aqui que não tem ninguém espalhados por aí. Tem. Mas, com certeza, todo mundo tem muito mais. É a Passárgada. de bandeira. Esse lugar até existiu mesmo. Ele pegou o nome e criou uma cidade para ele, que é aquela que nós gostamos de viver. Eu já trouxe aqui uma vez. Ele fala, vou-me embora para Passárgada. Lá sou amigo do rei. Lá poderei ter a mulher que escolherei. Tem o calóide à vontade. É muito melhor viver num país assim, numa cidade assim. É muito mais fácil ser todo mundo do que ninguém. Aí que entra aquela questão. Queremos saúde, mas queremos continuar com todos os nossos vícios, com tudo que a gente faz de errado, com o nosso sedentarismo, como nós falamos naquela terça. Queremos um mundo melhor, vestimos uma camiseta branca e vamos nos incorporar numa passeata sobre a paz. Ótimo. Só que essa encenação, essa dramatização, esse alto, que é um ato público, tem que ser constante na nossa vida. Não é chegar em casa, tirar a blusinha e começar a guerrear. Não é jogar aquelas coisinhas que carregam a florzinha branca na água e começar a guerrear. Então, se a gente quer um mundo melhor, nós temos que fazer a nossa parte. Ainda que sejamos aquele passarinho que pega uma gotinha de água no laguinho para acabar com o incêndio na floresta e o elefante morre de rir, com as patinhas para cima morrendo de rir, podendo carregar muito mais água que ele não faz, Ainda que seja assim, pelo menos nós estamos fazendo a nossa parte. Não estamos contribuindo para tudo isso aí. Não é? Porque o mesmo que faz a guerra entre os países, entre as nações, é o mesmo que faz a guerra dentro da nossa casa, nos nossos conflitos. Então, nós temos que fazer, sem dúvida, a nossa parte. Aí, nós vamos entrar aqui na questão de O Livro dos Espíritos, que em alguns livros é a 1018 e outros a 1019, por causa daquelas subdivisões, e em alguns vai até só a 1018. Poderá o reinado do bem implantar-se na terra? Porque é tudo o que a gente deseja. O reino do bem se implantando aqui na terra. Porque esse desejo de não temer, de ter mais liberdades para ir e vir, de não ficar com temor, de não temer o semelhante, se a gente tiver, eu sempre falo isso, se a gente estiver andando ali na avenida, em um determinado horário, assim, muito tarde, e ela está deserta, a gente escuta um barulho e a gente olha. Olha, se for uma pessoa, a gente sai correndo. Se for um bicho, a gente espera para ir junto. Porque a gente não tem medo dos bichos. Se for um cachorro, um cavalo, a gente espera, não liga. Mas se for uma pessoa, a gente sai correndo, porque a gente não sabe o que vai acontecer. O que ele vai fazer com a gente. Então, quando a gente chega nesse ponto, da gente ter medo do próximo, medo do semelhante, medo de ajudar uma pessoa que cai na rua, que a gente tem medo. Medo de socorrer uma pessoa que está com o carro quebrado na estrada, a gente tem medo, porque a gente não sabe o que vai vir dali. Então, a gente está num ponto que, realmente, a gente está assustando com essas coisas. Se uma pessoa pede alguma coisa, uma água ou até mesmo um dinheiro para pagar uma passagem, a gente fica com medo de dar, que ele vai fazer, vai usar aquele dinheiro de forma errada. Ou então, a gente vai dar uma água, a pessoa acaba forçando uma entrada na casa. A gente, hoje, está muito assustado. Então, tudo que a gente gostaria, é que, realmente, o bem pudesse ser implantado na terra. A tradição religiosa fala em juízo final, que aí os bodes vão ser separados das ovelhas. Então, aí o bem vai reinar. Mas não é bem assim. Os bodes seriam o quê? Condenados para sempre? Claro que não. Porque, se Deus e amor ensinam a perdoar, ele não pode condenar ninguém para sempre. E a questão da condenação eterna, ela é muito questionada. Não é? Porque a eternidade, a gente imagina o que seja a eternidade? Se colocarmos na ampulheta do tempo, a areia do deserto de Saara escorrendo ali, milênios e milênios e milênios vão passar sem que a gente veja toda aquela areia escorrer. E é só ali do deserto do Saara. Depois, quando passar tudo, quando escorrer tudo, vai ser um montículo de areia no areal do universo, que não vai fazer a menor diferença. Então, quando a gente pensa em eternidade, a gente não tem ideia, ideia do que realmente seja a eternidade. Então, não se pode condenar ninguém para a eternidade. Então, esse negócio de juízo final, de separar bode de ovelhas, isso não funciona. Não funciona porque Deus é amor, não vai condenar seus filhos para a eternidade. Eu coloquei só um fragmento da resposta, mas se vocês puderem em casa, deem uma olhadinha. É a última questão de O Livro dos Espíritos, é muito legal. Aqui, eu coloquei só um pedaço. O bem reinará na terra quando, entre os Espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque, então, farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons Espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, é importante esse parágrafo aqui, esse período, estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Então, a terra, a atmosfera fluídica da terra é o que é material. É igual, porque nós é que fazemos a atração desses Espíritos inferiores. Quando nós temos um mau pensamento, esse pensamento viaja, viaja pelo fluido cósmico universal. É matéria pensamento. Esse pensamento pode dinamizar outros pensamentos em mentes, em desalinho. A responsabilidade no pensar é extremamente grande. A gente já falou sobre isso aqui na sintonia do pensamento. Então, se somos egoístas, nós vamos atrair Espíritos egoístas, se somos viciosos, se somos ciumentos, é isso que a gente vai atrair para perto da gente. Então, aqui, fica bem claro, eles não a deixarão, quer dizer, esses Espíritos inferiores não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Então, nós temos que começar essa limpeza de dentro. Isso é intrínseco, a gente tem que melhorar, a gente tem que fazer a nossa reforma íntima para a gente poder atrair bons Espíritos e também merecer voltar para essa terra. A própria morte é um juízo, porquanto colhemos no além as consequências dos nossos atos, dos nossos desalinhos aqui nesse mundo. como periódica avaliação de aprendizado ao suceder das experiências reencarnatórias. Então, a cada encarnação nós somos cobrados. E cobrados por quem? Por algo que nunca vai nos deixar, que está sempre conosco, que é a consciência. Diariamente somos julgados por um juiz incorruptível, que é a própria consciência. Ela que vai nos julgar encarnados ou desencarnados, ela que vai nos julgar. A infelicidade, a depressão, a ansiedade, o desajuste são penalidades que cumprimos compulsoriamente até que nos decidamos a modificar nossos rumos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, nossa maneira de agir, propondo-nos a cumprir as leis de Deus. Para que a gente possa, então, atrair bons Espíritos para perto, para que essa terra possa realmente se tornar um lugar de bem, de amor. Assim como ocorre individualmente, há muitos juízos parciais nas muitas moradas na casa do pai. Governos espirituais avaliam o progresso dessas coletividades com vistas à sua promoção na sociedade dos mundos, providenciando o afastamento, isso aqui também é outra coisa importantíssima, providenciando o afastamento de Espíritos rebeldes que possam comprometer as conquistas alcançadas. Igual quando a gente vai a um supermercado, compra uma sacola de laranjas e leva para casa. Aí, quando a gente vai selecionar para guardar, a gente vê uma laranja podre, tem que tirar. se ela ficar ali, o fogo vai contaminar as outras. Então, a gente tem que tirar. E é isso que os Espíritos vão fazer para poder limpar a terra e o reino do bem se instalar aqui. Os Espíritos teimosos, renitentes, aqueles Espíritos que só se importam com a materialidade, esses não voltam para reencarnar na terra. Esses vão para outras moradas, assim como, e isso está nessa questão aí, no desenrolar dessa questão, assim como aconteceu conosco. A terra, no início da sua civilização, recebeu Espíritos inteligentíssimos que vieram reencarnar aqui porque perderam o seu paraíso. O que é a perda do paraíso com Adão e Eva se não a simbologia da perda do paraíso por Espíritos teimosos, Espíritos pecadores que perderam o seu paraíso. Então, aqueles teimosos vão ser colocados em outros mundos iniciando a civilização para que seus conhecimentos intelectuais possam ajudar e acelerar o progresso daquele planeta como aconteceu aqui. Da pedra lascada para a pedra pulida foi um pulo enorme. Quem lê um pouquinho de história vê o conhecimento da civilização egípcia? Como é que até hoje eles ficam perguntando como é que aquelas pirâmides foram levantadas? Como é que elas foram feitas? Porque o conhecimento de astronomia, astrologia deles era inimaginável para a Terra. Então, são povos que trouxeram, foram degredados de mundos que alcançaram um nível de regeneração e eles não, vieram para cá ajudar no desenvolvimento da Terra, não puderam voltar para o seu mundo de origem. Aí sim, reformados voltaram. Mas não foi em nave espacial não, é reencarnando mesmo. Tanto que a ideia da metempsicose, o que é isso? É a reencarnação de humanos em animais, ela vem daí. Pitágoras defendia essa ideia porque ele estudou lá no Egito. aquele povo veio reencarnar muito antes de ser o povo egípcio quando esses espíritos vieram para cá reencarnaram dos primatas que tinham semelhantes aos, que eram corpos semelhantes aos dos animais mas eram humanoides eram humanos. Houve uma bifurcação os primatas seguiram uma linha e os humanoides seguiram a linhagem humana que nós temos hoje com a evolução isso tudo foi se modificando. então eles reencarnaram naqueles 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 corpos embrutecidos dando a ideia de que eram animais aí ficou a ideia de que se há desobediência haverá reencarnação no reino animal não foi a ideia que ficou por causa daqueles corpos grosseiros já eram humanos mas para eles não eram então essa ideia da metempsicose vem dali que a desobediência faz o espírito reencarnar como animal isso não ocorre isso não existe porque seria um retorno uma degradação nós estamos no reino ominal nós estamos para os animais da mesma maneira que estamos para Deus olha a distância não é a distância imensa então nós estamos no reino ominal e estamos aqui com as oportunidades infinitas de a gente progredir para crescer para merecer a terra prometida por Jesus a terra reformada neste aspecto podemos concordar até com as tradições religiosas milenares que falam no juízo porque aí separando os bodes das ovelhas os pecadores vão renascer em mundos onde a inteligência deles pode ser útil e os que são mais justos vão continuar aí merecendo a terra prometida esse conflito não será necessariamente marcado por cataclismos hecatombos como o pessoal estava morrendo de medo até dia 21 de dezembro teve gente fazendo aquelas coisas no subterrâneo carregando estocando comida eu só fico imaginando aquela situação se realmente acontecesse isso o que aquelas famílias que lá se juntaram lá no subterrâneo o que elas esperariam encontrar na superfície da terra devastação fome miséria como elas poderiam viver aqui então numa hora dessa a gente não sabe o que é melhor não se é melhor morrer eu tá vivo então como nós temos o nosso karma pra passar nossas provações expiações a gente tem que fazer a nossa parte porque Deus é que controla o universo a gente só pode controlar a nós mesmos né simplesmente os espíritos recalcitrantes do vício no crime deixarão de reencarnar na terra lá na gênese no último capítulo da gênese tá lá a nova geração explica muito bem isso em verdade vos digo que essa geração não passará sem que as coisas essas coisas aconteçam trata-se pois muito menos de uma geração corporal do que uma nova geração de espíritos é nesse sentido que devemos entender quando Jesus falou isso né que essa geração não passará sem que essas coisas aconteçam a época atual é de transição há muito tempo que a terra vem sendo reformada não é nós estamos numa época de transição os elementos das duas gerações se confundem colocados no ponto intermediário assistimos a partida de uns e a chegada de outros o que que distingue a nova geração aquela que vem pra auxiliar aí esse momento né final da terra não de vida mas de planeta de provação e expiação a terra só vai ser transformada num plano melhor não vai ser destruída né o que caracteriza essa geração é a inteligência e a razão geralmente precoces as crianças que vem nascendo são crianças extremamente inteligentes são precoces em muita coisa a gente tem dificuldade de lidar com elas porque elas não tem medo de bicho papão como a gente teve não elas morrem de rir dessas coisas né elas conseguem pegar um aparelho um iphone desses de última geração e num segundo programa aquilo e a gente leva uma década pra aprender a ligar é isso mesmo porque a inteligência delas é muito avançada né nós temos crianças prodigios espalhadas pelo mundo tem uma lá na índia que tá com 12 anos já fez todos os cursos que podiam fazer e tá lá ensinando os médicos dando aula de medicina pros doutores porque ela sabe tudo né então isso é o que isso são esses espíritos que estão vindo pra terra pra serem aqueles que vão realmente dar uma uma assim um gás nessa nessa mudança não é da terra pra melhor até biologicamente eles são diferentes o corpo humano tem uma porção de combinações aí que não vale a pena a gente citar todas eu escrevi porque eu também não sei mas assim no final das contas são 64 aminoácidos que se organizam pra formar as proteínas que combinadas entre si vão formar as nossas células que se organizam pra formar nossos tecidos e o órgão né os órgãos do nosso corpo mas dessas 64 combinações só 20 são ativas das 64 só 20 igual o universo né só 10% é visível a gente não consegue ver os outros né os outros 90% então desses dessas combinações só 20 são ativas as demais ficam programadas né como se a gente tivesse aí uns disquetezinhos com essas informações guardadas mas algumas crianças que estão sendo essas crianças essas crianças prodigem outras mais que demonstram uma inteligência muito grande elas estão sendo estudadas e analisadas e elas estão com eles deram o nome de crianças índigo que tá aí na mídia mas isso aí é pra nominar né uns falando que são inteligentíssimas outros que são pro mal elas são inteligentes a moralidade vai ficar por conta do trabalho de cada uma não é porque elas têm essa inteligência a mais que elas vão ser boazinhas pelo contrário mas tá sendo permitido a esses espíritos nascerem como uma oportunidade a mais pra que eles possam usar a inteligência deles pro bem essa denominação foi dada pela professora Nancy Enteip que é uma professora catedrática de universidade de teologia também e ela trabalha 20 anos com isso aí elas já começaram a nascer com mais 4 desses aminoácidos ativos né mais 4 do que a gente tem então daqueles 64 só 20 são ativos elas têm mais 4 ativos isso mostrando que inclusive o corpo está começando a corresponder a força da alma porque a alma é que comanda tudo né espíritos atrasados se distingue dos outros pela revolta contra Deus por não reconhecer qualquer poder superior à humanidade pela propensão intuitiva que eles têm e instintiva das paixões degradantes sentimentos antifraternos de orgulho de inveja de ciúme preferência a favor de tudo que é material e menos as coisas espirituais isso são espíritos atrasados já os espíritos da nova geração já demonstram muito muito avanço né hoje como a gente vê as crianças descendendo a natureza como a gente vê a criança repreendendo o pai que joga uma coisa na rua que não faz seleção de lixo a gente vê muita criança isso a escola está ajudando mas elas também estão se desenvolvendo assim né então são preocupações que há uns tempos atrás a gente não via embora exista muita coisa boa acontecendo né a escravidão ela foi erradicada na lei mas a gente sabe que ainda existem pessoas escravizando as outras né morando em condições subhumanas mas assim mas as coisas estão acontecendo para o bem a tirania está sendo derrubada né os governos as nações totalitaristas e autoritárias elas estão caindo né elas não estão se fixando porque não tem realmente mais lugar os povos começam a entender a necessidade de uma convivência pacífica porque todo mundo sabe que guerra não tem vitorioso né não existe ninguém que saia vitorioso de uma guerra como diz pirro vitória de pirro por mais vitórias que um que um guerreiro possa ter ele teve tantas baixas tantas baixas que não vale a pena então todos nós saímos perdendo das guerras e isso a gente já está entendendo né multidões trabalham diligentemente cumprindo seus deveres respeitando a lei isso nas comunidades quando a gente vê que as comunidades são vistas com olhos ruins né só traficante só só drogado não é assim não nessas comunidades gigantescas do rio a Rocinha parece uma cidade ali tem uma maioria trabalha a maioria é honesto cumpre seu dever eu tenho uma amiga que trabalhou lá ficava impressionada com aquela organização deles né com a dignidade deles é uma minoria que está lá fazendo bagunça não é a maioria não então a gente vê que as pessoas estão realmente se preocupando mas há muita coisa ainda triste por aí né espíritos esses espíritos esgotam a última oportunidade de renovação né nós que estamos na terra se ficarmos teimosos com a questão da evolução e da reforma íntima nós estamos nas últimas oportunidades pode ser que ao desencarnarmos não voltemos para essa terra se a gente continuar ela não já pode ir do saco né porque senão nós vamos ser nocivos à sociedade no momento o mal impera mas não é isso que vai acontecer daqui a pouquinho né a doutrina espírita nos oferece uma convocação clara objetiva e irrecusável para que participemos do impulso inicial que operará a grande transformação terrestre então não vai ter nenhum espetáculo de destruição mas é a destruição das iniquidades das inferioridades que estão dentro de cada um deixar o egoísmo como motivação existencial que faz da terra um planeta de expiação e provas e buscar a fraternidade que nos promoverá a mundo de regeneração onde consciências espertas em relação aos compromissos da vida elegerão o empenho de servir como supremo recurso de reabilitação só assim que nós vamos ter esse desejo nosso concretizado de um mundo melhor mas sempre tem aquele que pergunta assim acaso serei tutor de meu irmão quer dizer eu tenho que me preocupar com outro tem tem sim repetem essas pessoas o que Caim falava multidões que fazem do próprio bem estar a prioridade fundamental sem se importarem com os prejuízos causados aos semelhantes com suas omissões e com suas ações indignas então nós queremos um mundo de paz mas a gente não está em paz a gente ainda tem interesses pessoais muito fortes que nos impedem de sermos fraternos de sermos solidários com o próximo a doutrina espírita desfaz esse engano demonstrando que compondo a imensa família humana estamos interligados de tal forma na trama da evolução que não haverá felicidade perfeita no mundo enquanto houver gente sofrendo privações e angústias ora quando houve aquela tragédia quem não sofreu diretamente sofreu por tabela por ver o seu amigo sofrendo por ver a outra pessoa com a casa destruída então não teve a sua destruída mas sofreu por ver a outra que ficou destruída então ali que a gente sente nesses momentos de tragédia o quão bom nós somos e não sabemos às vezes a gente fica pensando eu realmente sou muito inferior somos todos inferiores mas no momento desse é por isso que essas tragédias precisam de acontecer para que a gente tire a tampa da gente para que a gente veja como nós temos coisas boas como nós somos assim solidários com a dor do outro precisamos aprender uma coisa importante ser solidário com a alegria também que às vezes o egoísmo e o ciúme não deixam nós temos um texto aqui muito interessante que vai nos ajudar a compreender isso aí a jornalista e filósofa Lia Diskin no festival mundial da paz em Floripa em 2006 ela contou um caso muito interessante de uma tribo na África chamada Ubuntu ela contou que um antropólogo estava estudando os usos e os costumes dessa tribo e quando terminou o seu trabalho teve que esperar pelo transporte que o levaria até o aeroporto de volta para casa sobrava muito tempo ele ainda queria fazer mais alguma coisa mas ele não queria catequizar aquelas crianças então propôs uma brincadeira que achou ser inofensiva na opinião dele comprou uma porção de doces e guloseimas na cidade botou tudo num cesto bem bonito com laço de fita e tudo e colocou debaixo de uma árvore aí ele chamou as crianças e combinou que quando ele dissesse já elas deveriam sair correndo até o cesto porque aquela que chegasse primeiro ganharia todos os doces que estavam lá dentro as crianças se posicionaram na linha demarcada por ele e esperaram pelo sinal quando ele disse já instantaneamente todas elas deram as mãos e saíram correndo em direção a árvore com o cesto chegando lá começaram a distribuir os doces entre si e comerem aqueles doces num estado de felicidade o antropólogo foi ao encontro delas e perguntou porque elas tinham ido todas juntas se uma só poderia ficar com tudo que havia no cesto e assim ganhar muito mais doce elas simplesmente responderam o buntutio como uma de nós como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras estivessem tristes ele ficou desconcertado meses e meses trabalhando nisso estudando a tribo e ainda não havia compreendido de verdade a essência daquele povo ou jamais teria proposto uma competição desse tipo o buntu significa sou quem sou porque somos todos nós quer dizer reparemos para o verbo não é temos é somos que é o que realmente interessa então isso que a gente vê é progresso isso é evolução isso é compaixão isso é querer para o outro mesmo que a gente quer para nós e é assim que nós vamos colocar uma sociedade melhor a miséria moral e física que aflige milhões repercute em nosso psiquismo sustentando ansiedade e desajustes intermináveis a mobilização de recursos dos recursos que temos de ordem material de ordem social cultural espiritual em favor dos companheiros de jornada terrestre é de fundamental importância o apóstolo João enfatiza em sua primeira epístola assim ora se alguém possuir bens deste mundo e vendo seu irmão em necessidade fechar-lhe o coração como poderá permanecer nele o amor de Deus a reforma social em todo o sentido e sob todos os aspectos será a soma das reformas individuais ou não passará de utopia então tem que consertar o homem lembra de um texto também que eu já contei aqui um menino perturbando perturbando o pai que queria trabalhar um pai que era engenheiro e ele já tinha esgotado os esforços para fazer a criança se divertir e ele não conseguia aí tinha uma revista assim perto dele ele pegou uma página daquela revista rasgou que ele viu um mapa mundo ali naquela revista então ele tirou aquela folha o menino estava do lado dele ele pegou a tesoura cortou numa porção de pedacinhos aí falou com ele agora você vai lá e monta o mundo achando que ele fosse ficar muito tempo e fosse dar sossego para o pai só que dez minutos depois ele voltou com aquilo tudo coladinho bonitinho aí o pai eu falei para você que era para você fazer sozinho ele falou pai eu fiz sozinho ele falou como você pode montar isso tão rápido se você não conhece o mundo ele falou que quando o senhor estava cortando do outro lado eu vi que tinha figura de um homem o mundo eu não conheço mas o homem eu sei como é que é eu virei montei o homem todo direitinho encolhei quando eu virei o mundo estava todo consertadinho pois é para a gente consertar o mundo tem que consertar o homem o mundo é perfeito o mundo não tem nada de errado errado somos nós que estamos nele fazendo tudo que a gente não deve a vida tem uma finalidade clara e positiva que é a evolução essa se processa nos seres conscientes irresponsáveis mediante renovações íntimas e o que é que pode nos levar a isso renovações íntimas constantes e progressivas e efetivas senão não adianta semelhante fenômeno denomina-se só uma palavrinha educação não tem outro jeito inclusive assistindo uma entrevista de um desembargador sobre aquela ação do Estado com aqueles com a Cracolândia e aquele menino acabou sendo atropelado e morreu não vai adiantar aquilo ali se eles esvaziarem aquilo no dia seguinte está cheio de novo tem que educar ele falou isso não adianta você oferecer hospital tratamento se não der uma base de educação e de subsistência para uma família com direito a moradia a saúde a escola vai ficar tudo igual porque não adianta tratar o efeito a gente tem que tratar a causa e a única coisa capaz de trazer o reino do bem para a terra é a educação a obra de redenção é a obra de educação a reforma social em todo o sentido e sobre todos os aspectos será a soma das reformas individuais ou não passará de uma utopia essa se processa nos seres conscientes e responsáveis mediante renovações íntimas pelo fenômeno da educação aí tem aqui um texto que é um comentário eu já trouxe várias vezes isso para cá porque parece que foi escrito hoje para a gente é um comentário de Kardec na última questão onde ele aborda a lei do trabalho está assim há um elemento que não se costuma fazer pensar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria esse elemento é a educação não a educação intelectual mas a educação moral não nos referimos porém a educação moral pelos livros e sim a que consiste na arte de formar os caracteres a que incute hábitos porquanto a educação é um conjunto de bons hábitos adquiridos aí vem um parágrafo importantíssimo quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população sem princípios sem freios entregues aos próprios instintos deve-se se admirar das consequências desastrosas desse fato quando essa arte for conhecida compreendida e praticada o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus de respeito a tudo que é respeitável hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis a desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar esse é o ponto de partida o elemento real do bem estar a garantia da segurança de todos isso é um comentário de kardec 1857 na última questão da lei do trabalho parece que foi ontem que isso aqui foi escrito o alto da Lusitânia foi escrito foi representado em 1532 e lá estava todo mundo e ninguém igual que hoje é todo mundo e ninguém então o que nós melhoramos alguma coisa melhoramos porque nós não retrogradamos agora não o ideal então é aquela história eu volto a fazer pergunta queremos um mundo melhor queremos paz queremos harmonia queremos uma felicidade vamos trabalhar por ela senão nós não vamos conseguir não é o homem se adequando a lei universal com a sua aquiescência mesma isso é importantíssimo com a sua aquiescência mesma ninguém controla ninguém ninguém muda ninguém ninguém torna ninguém melhor nós é que temos que fazer esse trabalho conosco na suplíme aspiração de colaborar com Deus no aperfeiçoamento pessoal através do que se denomina auto-educação Rui Barbosa num discurso que pronunciou na festa do trabalho teve a feliz inspiração quando disse isso assim o criador começa e a criatura acaba a criação de si mesma a segunda criação a do homem pelo homem assemelha-se às vezes em maravilhas a mesma criação do homem pelo divino criador e é isso que se dá nascemos de Deus fonte inesaurível de vida e renascemos todos os dias em nós mesmos através das transformações porque passamos sob a influência da auto-educação cumprindo-nos assim o imperativo de Jesus sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial então educação é o desenvolvimento harmônico de todas as faculdades do indivíduo Deus quando nos criou simples e ignorantes criou a sua imagem e semelhança deixando em nós a essência do bem mas essa essência que existe em nós ela tem que ser cultivada ela tem que virar a semente e a semente tem que ser cultivada cuidada senão ela não vai germinar educar é tirar do interior nada se pode tirar de onde nada existe a ideia de geração espontânea quimérica não existe isso já foi provado que não tem então as coisas não nascem do nada tudo o que evolve evolve de um germe de um embrião não podemos esperar que aflore na alma de alguém qualidades nobres e elevadas sem que previamente tenhamos feito ali uma sementeira nós temos a essência mas nós temos que cultivar isso para virar a semente então todo mundo tem o potencial todo mundo tem porque esse foi dado pelo criador quando nos fez a sua imagem e semelhança a diferença entre o sábio e o ignorante o justo e o ímpio o bom e o mal procedem de serem uns educados e outros não somos então como a semente que traz seus poderes germinativos ocultos no âmago de si própria as influências externas servem apenas para despertar isso tudo o mal que no homem se verifica é extrínseco e não intrínseco o mal não está dentro dele não foi criado por Deus o mal é o resultado do mal uso do livre-arbítrio o problema do mal resolve-se pela educação moral o apelo dirigido às potencialidades da alma o mal é apenas a ausência do bem como as trevas representam apenas a ausência de luz todas as vezes que desobedecemos regras seja em que situação for regras naturais ou estabelecidas pela natureza sofremos as consequências e nós vamos ter sempre que resgatar isso porque é a lei de causa e efeito mas é preciso também não confundir educação com instrução instrução é aquilo que a gente recebe na escola oferecida por uma qualificação por uma instituição universitária agora educação é outra coisa educação relaciona-se ao caráter desenvolve os poderes do espírito não só no saber como também na formação e na consolidação do caráter toda educação tem um pouco de instrução mas nem sempre a instrução é regada de educação não é de conhecimento que precisam os homens da atualidade responsáveis pelas situações aflitivas dos dias que correm é de sentimento quem disse isso foi o professor Hilário Ribeiro e sabe quando também que ele falou isso por volta de mil oitocentos meados de mil e oitocentos então a gente vê que esse problema é velho é tão velho quanto o mundo isso não é de agora não é de agora que as pessoas estão do jeito que elas estão elas estão até melhores antes a gente só não sabia a inteligência superiormente instruída aliada ao desprezo das virtudes fundamentais constitui uma ameaça quanto mais inteligente é a pessoa e menos moralizada ela é uma ameaça à sociedade não resta dúvida nenhuma o momento reclama a ação de homens honestos aliada ao desprezo das virtudes aliada ao desprezo das virtudes fundamentais que constitui uma ameaça o momento reclama sem dúvida a ação de pessoas dignas dispostas a abrir mão de seus interesses não tem outro jeito porque o direito do outro termina começa onde termina o meu então com certeza eu terei que abrir mão de algo para que o meu semelhante possa conseguir o que ele deseja e o que é seu de direito dinheiro não vai resolver o problema da miséria nunca resolveu drogas remédios não vão resolver o problema da enfermidade não falta remédio vocês já repararam a quantidade de farmácia que tem em Friburgo se anda 10 metros tem uma mas 10 metros tem outra mas está cheio e o povo está cada vez mais doente as filas estão imensas eu paguei uma consulta particular e levei um mês e meio para poder mostrar o resultado do exame era particular não era de plano não não tinha vaga para mostrar o exame quase que caducou então o povo está doente muito doente a saúde está precária mas não é por falta de remédio remédio tem até demais então o que nós precisamos é vencer essas inferioridades nossas precisamos fazer um trabalho realmente grande não é não adianta aprender e jogar o sujeito lá nas penitenciárias porque aquilo lá é escola de crime o sujeito sai lá doutorado de lá e a criança o pequeno infrator que vai para uma instituição dessa ele sai de lá formado e doutorado no crime um crime muito pior do que o que ele cometeu então o que tem que ser feito é educar educar o povo para que o povo possa compreender a outra citação importante é uma de Miguel Couto doutor Miguel Couto tem um hospital com o nome dele ele diz assim o problema do Brasil é um só educação aí a gente vai parodiar e o grande médico é o problema do mundo não é do Brasil não é do mundo inteiro por falar em mundo inteiro a gente reclama fala muito que o nosso que o nosso Brasil não vai para frente realmente nós temos espaço nossa geografia maravilhosa nós temos um clima maravilhoso frio num lugar e quente no outro tudo dá nessa terra tudo que se planta aqui dá tudo trazido de fora tudo só que nós não temos o que realmente precisa vamos ver o que é investigações demonstram que a diferença entre os países pobres e os ricos não é a idade isso pode ser demonstrado por países como a Índia o Egito que tem mais de dois mil anos e ainda são muito pobres por outro lado Canadá Austrália Nova Zelândia que apenas 150 anos atrás eram desconhecidos hoje são países desenvolvidos e ricos a diferença entre países pobres e ricos tampouco está nos recursos naturais disponíveis o Japão possui um território limitado 80% do Japão é montanhoso inadequado para a agricultura e a criação de gado mas é a segunda economia mundial esse país é como uma imensa fábrica flutuante importando matéria-prima de todo o mundo e exportando produtos manufaturados a gente compra do Japão por um preço altíssimo um produto que a matéria-prima é nossa é daqui outro exemplo é a Suíça que não produz cacau como o Brasil produz a Bahia produz cacau outro exemplo é a Suíça que não produz cacau mas tem o melhor chocolate do mundo em seu pequeno território cria animais e cultiva o solo durante apenas quatro meses no ano são quatro meses no ano não obstante produz laticínios da melhor qualidade os quesos dos suíços são os melhores né é um país pequeno que oferece uma imagem de segurança ordem e trabalho transformando no caixa forte do mundo executivos de países ricos que se relacionam com os países pobres evidenciam que não existe diferença intelectual realmente significativa e não tem mesmo o Brasil tem uma intelectualização avançada os médicos brasileiros eles saem daqui para chefiar para chefiar setores nos hospitais da Europa porque eles não tem médicos como nós temos os maiores cientistas lá de fora são brasileiros então não é o desenvolvimento intelectual a raça a cor da pele tampouco são importantes imigrantes qualificados como preguiçosos em seus países de origem são a força produtiva de países europeus ricos qual é a diferença então onde está essa diferença para a gente estar do jeito que a gente está agora não estamos falando de mundo nem de paz enfim de sucesso mesmo no país para que porque uma sociedade mais justa com mais oportunidades com mais emprego com mais tudo não estaria do jeito que a gente está que desse mais oportunidade às pessoas a diferença é a atitude das pessoas moldada no decorrer dos anos pela educação e pela cultura ao analisar a conduta das pessoas nos países ricos e desenvolvidos constatamos que a grande maioria segue os seguintes princípios de vida olha lá ética como princípio básico integridade responsabilidade respeito às leis respeito pelos direitos dos demais cidadãos amor pelo trabalho esforço para economizar e investir desejo de superar e pontualidade isso foi o que eles encontraram dos funcionários dos outros países das instituições de outros países nos países pobres apenas uma minoria segue esses princípios básicos em sua vida diária na maioria a maioria é todo mundo e a minoria é ninguém a maioria é todo mundo querendo muito dinheiro seja limpo ou seja imundo a maioria quer viver em passárgada mas quer ser feliz aí é que está o problema a gente quer tudo só que não quer se mexer para ter esse tudo não somos pobres porque nos faltam recursos naturais ou porque a natureza foi cruel conosco não pelo contrário a natureza foi pródiga conosco nós temos uma uma geologia uma geografia invejável um tamanho considerável a Europa cabe todinha dentro do Brasil somos pobres porque nos falta atitude nos falta vontade para cumprir e assumir esses princípios de funcionamento das sociedades ricas e desenvolvidas então a gente volta ao problema o que nós precisamos é de educação e esse é o objetivo máximo do espiritismo o objetivo quem escreveu esse objetivo aqui foi Pedro de Camargo que é foi professor ele tem o pseudônimo Vinícius alguns livros que ele assina como Vinícius foi professor ele foi de uma lucidez impressionante um homem digno realmente muitíssimo preocupado com a educação ele disse assim o objetivo máximo do espiritismo é educar para salvar iluminar o interior dos homens para libertar a humanidade de todas as formas de selvageria de todas as modalidades de crueza e de impiedade e de todas as atitudes e gestos de rivalidade e deselegância moral essa conquista diz respeito ao sentimento ao senso moral que os homens do século ainda não chegaram a conhecer educa e transformarás a irracionalidade em inteligência a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude aí a gente termina com as palavras do apóstolo Paulo aos filipenses dizendo assim quanto ao mais irmãos tudo que é verdadeiro tudo que é honesto tudo que é justo tudo que é puro tudo que é amável tudo que granjeia bom nome tudo que é virtuoso tudo o que é digno de louvor seja o objeto de vossos pensamentos muita paz para todos 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 Obrigado.